A Comissão de Obras e Serviços Públicos analisou um projeto de lei em reunião virtual. A proposta é do vereador Edmilson, do PSOL, e estabelece normas de controle do número de passageiros que utilizam o sistema de transporte estrutural de ônibus em Guarulhos. O projeto recebeu parecer contrário. Quem explica a decisão unânime da comissão é o secretário, o vereador Danilo Gomes, do Partido DC. Nós vemos parecer contrário a este projeto do vereador Edmilson, em que visa todas as linhas de ônibus terem que ter um funcionário público para poder anotar qual a quantidade de passageiros que tem nessas linhas que o ônibus transportou. E por conta de ser inviável, pela questão de gastos, nós temos vários finais, nós temos muitas linhas de ônibus na nossa cidade. O tamanho da cidade, que é Guarulhos, não tinha condição nenhuma, nem um planejamento para que possa atender todas as demandas, todos os pontos de ônibus. Até mesmo por conta dos horários. Nós temos ônibus que rodam até mais do que meia-noite, uma hora da manhã. E isso ficaria inviável e geraria um gasto muito grande para o município. Tendo em vista que nós temos que contratar mais de 700, 600 funcionários, como diz mesmo o presidente da Comissão de Obras, o vereador Romildo. Então, por esse motivo, nós voltamos contrário ao projeto.